A criação de gado foi desenvolvida durante milhares de anos e atualmente está presente no mundo todo. Todos os dias, diversos animais são abatidos para atender a população humana e outros diversos nascem. Todos os anos, os produtores de gado encontram problemas com bezerros que nascem com anomalias congênitas. Essas anormalidades podem ser bastante variáveis e podem incluir bezerros nascidos com pernas deformadas, cardiopatias, fendas palatais. Essas são apenas algumas das anormalidades mais comuns. Qualquer agente infeccioso, químico, toxina, genético, físico que altera o desenvolvimento normal do embrião ou pelo feto pode causar deformações nos bezerros. A maioria desses bezerros acabam morrendo devido a essas deformações, principalmente em pequenos criadores que não têm um grande investimento. Mas, alguns animais conseguem sobreviver e se adaptar como esse incrível bezerro que aprendeu a andar apenas com as duas patas traseiras. São imagens fantásticas pela incrível força de vontade de viver do bezerro e, ao mesmo tempo, assustadoras. Já pensou em encontrar vindo caminhando em sua direção à noite em alguma fazenda? Muitos com certeza teriam que lavar a cueca no dia seguinte. Essa é uma história de um bezerro incrível que vai conseguir viver as dificuldades que a vida lhe trouxe.